Eu vou ler a Medéia, do Eurípides, e é um personagem que lutava pelos seus direitos, né? Então, assim, o que me encanta nessa peça é uma mulher exigindo seus direitos numa época onde ela não tem direitos nenhum. Tem uma versão que diz que Medéia mata os próprios filhos para sentir uma dor maior do que a dor da perda do grande amor. Eu não acho que seja só isso, não. Eu acho que ela mata também porque ela quer deixar Jasão sem saída nenhuma. Ela está perdida mesmo, ela tem esse gesto insano, vamos dizer assim, absolutamente insano, absolutamente... Porque, assim, a Medéia, ela passa de heroína vilã por conta desse ato, dessa atrocidade que ela comete. Então, é aí que tem a grande... a grande contradição desse personagem também, né? E que gera a grande catarse, né? Para as pessoas, assim, as pessoas vão ver a peça Medéia para ver ela matando os filhos. É uma loucura, assim, ver esse momento onde ela tem esse ato de loucura, quer dizer, até onde o ser humano pode chegar. Meu sofrimento é imenso, incontestavelmente. Mas não considereis ainda definida a sucessão dos acontecimentos próximos. Pode o futuro reservar lutas difíceis para os recém-casados e terríveis provas para quem os levou às anúpsias. E sai certas. Lisonjeei creonte para o meu proveito e minhas súplicas foram premeditadas. Eu nem lhes falaria se não fosse assim. Nem minhas mãos o tocariam. Embora ele pudesse deter meus planos expulsando-me daqui, deixou-me ficar mais um dia. E neste dia, serão cadáveres três inimigos meus. O pai, a filha e seu marido. Vêm minha mente vários caminhos para o extermínio deles. Mas falta decidir qual tentarei primeiro. Amigas, incendiarei o lar dos noivos, ou lhes mergulharei no fígado, um punhal bem afiado, entrando a passos silenciosos, na alcova onde está preparado o leito deles. Mas uma dúvida me ocorre e me detém. Se eu for surpreendida, traspassando a porta na tentativa de atingi-los com meus golpes, rirão de mim, vendo-me morta, os inimigos. Melhor será seguir diretamente a via que meus conhecimentos tornam mais segura. Vencê-los-ei com meus venenos. Assim seja, estarão mortos. Mas que povo, que cidade me acolherão depois? Que bom anfitrião, abrindo-me seu território para o asilo e a casa para abrigo, me defenderá? Ah! Nenhum. Então devemos esperar um pouco. Quando eu puder contar com o refúgio certo, consumarei o assassinato usando astúcia e dissimulação. E quando eu decidir, nada, nenhum obstáculo me deterá. E de punhal na mão, os eliminarei, ainda que tenha de morrer, sem recear o apelo à força. Não. Por minha soberana, pela deusa mais venerada e que escolhi para ajudar-me, Hecate, que entronei no altar de minha gente, nenhum deles há de rir de mim. Nenhum deles há de rir por ter me atomentado assim, meu coração. Eu quero que se arrependam de seu matrimônio amargamente, e amargamente se arrependam de sua aliança e de meu iminente exílio. Formos uma ideia. Não poupes recurso algum de teu saber em teus desígnios e artifícios. Começa a marcha para a tarefa terrível. Chegou a hora de provar a tua coragem. Não vês como te tratam? Não deves pagar um tributo de escárnio ao imeneu, do sangue de Sísifo, com um jazão qualquer. Medéia, filha de um nobre pai, tu, da raça do sol, tens a ciência. E afinal, se a natureza fez-nos, a nós mulheres, de todo o incapazes para as boas ações, não há para a maldade artífices mais competentes do que nós. A Música Legenda Adriana Zanotto